Música Fala galera, hoje nós vamos falar de Mário Balotelli aqui na estreia do Espaço do Kika Esse espaço novo que a gente vai falar de tudo um pouco, falar muito de análise tática Mas também vamos falar de algumas outras coisas E hoje a gente vai trazer algumas coisas importantes sobre Mário Balotelli Mas antes de a gente começar a falar do Mário Balotelli Lembrar pra você que é importante que você deixe o seu like nesse vídeo Você se inscreva no canal O Coluna do Fla traz conteúdo novo todos os dias Vamos lá Mário Balotelli Primeiro vamos começar pelo comecinho, né? Ele é italiano O Mário Balotelli nasceu em Palermo Só que ele é filho de imigrantes ganeses Mas ele é Itália Nasceu em Palermo, na Sicília Lá no sul da Itália Ele tem 1,91m, ele é destro Tem 28 anos, faz 29 anos Na semana que vem, no dia 12 de agosto É conhecido na Itália como Super Mario E outra coisa, um detalhe importante dele aí Eu nem ia botar isso lá nas coisas que você precisa saber a respeito dele Mas não, deixei isso de lado Ele é budista, ele pratica budismo Jogou, olha só o currículo do cara, hein? Jogou na Internacional de Milão No Manchester City, no Milan, no Liverpool No Milan novamente Aí por empréstimo, depois de um período no Liverpool No Nice e no Olympique de Marcelo Vamos aí, vamos falar algumas curiosidades Do Mário Balotelli Vamos lá Quando ele foi e virou, se tornou jogador Do Manchester City No primeiro ano ele foi adorado pela torcida do Manchester City Ele ganhou um prêmio O Golden Boy, o garoto dourado Ele encantou os inglês na primeira temporada E ele foi muito importante E é ainda considerado muito importante Para a conquista do primeiro título do Manchester City Na Premier League Desde 1963 Então foi muito importante para o Manchester Mais uma Essa é a curiosidade Não é muito relacionada com o futebol Mas eu achei bacana colocar aqui Ele teve o carro aprendido Ele tem uma coleção de carros Maserati, Ferrari, tem um monte de carro Mas ele já teve os seus carros aprendidos em 27 oportunidades 27 oportunidades E falando de carro e motor e etc Uma outra curiosidade O Balotelli transformou o jardim da casa dele Numa pista de corrida para quadriciclo Ele fez, criou lá Uma pista de quadriciclo no jardim da casa dele O cara é maluco Uma outra coisa aqui para vocês Essa é curiosa Esse é um comentário do Agüero O Cun Agüero Companheiro dele Nas temporadas que ele jogou pelo Manchester City O Cun Agüero disse Abre aspas Ainda sinto muita saudade Daquele italiano maluco É isso mesmo O Cun Agüero Disse Deu uma entrevista Num jornal inglês Dizendo que Apesar da dor de cabeça que ele causava Ele fazia um monte de confusão nos treinos Era um cara agressivo dentro de campo Ele ainda sente saudade Do talento de Mário Balotelli E uma vez o Balotelli confessou ao Cun Agüero Que ele achava que ninguém gostava dele Que ele era um rapaz Que não era querido por ninguém E segundo o Cun Agüero É ao contrário Todo mundo gosta muito dele Ele é uma pessoa muito querida Muito simpática E ele acha O Agüero acha Que alguns dos comportamentos Agressivos Um pouco destemperados Do Balotelli É justamente por conta Dessa insegurança De achar que ninguém Gosta dele Uma coisa curiosa Em 2011 Em março de 2011 O Balotelli Teve que ser retirado De um jogo na Ucrânia Porque ele teve alergia Uma crise alérgica A grama Exatamente Ele teve uma crise alérgica A grama Ou algum produto usado Na grama Lá na Ucrânia E ele teve um ataque alérgico Ele teve que ser retirado Do jogo Ele teve que sair do campo Não conseguiu terminar o jogo Outra curiosidade do Balotelli Essa é legal Em 2012 Ele foi capa Da Time Magazine Da revista Time Uma das revistas mais importantes Se não A mais importante Do mundo E nesse mesmo ano Ele foi considerado Um dos homens mais influentes Do mundo Ele foi considerado Um dos 100 homens Mais influentes Do mundo Agora uma engraçada Em outubro de 2011 Tentando acender Fogos de artifício Dentro da sala Da casa dele Ele queimou a casa E ele virou Garoto propaganda Virou garoto propaganda Pra segurança No manuseio De fogos de artifício Depois de ter colocado Fogo Na própria casa Outra curiosidade Essa diretamente relacionada Com o futebol Quando ele foi dispensado Do Manchester City Ele não foi dispensado Pela qualidade do futebol Ele foi dispensado Pelo comportamento agressivo Que ele estava tendo Dentro do campo Colocando em risco A segurança dos colegas De trabalho do time Brigando com árbitros Ofendendo colegas de trabalho Ele acabou sendo dispensado Não pela qualidade do jogo dele Mas pela agressividade Dele no campo Outra curiosidade Do Balotelli O Balotelli Sempre foi um fenômeno Futebolístico Desde as categorias de base E sempre foi ventilado Para ser jogador Da seleção italiana Desde as categorias de base Só que ele só pôde Se juntar A Azurre Ao time italiano Quando ele fez 18 anos Isso porque Segundo as leis italianas Ele não era cidadão italiano Ele se tornou cidadão italiano Quando ele completou 18 anos Só aí que ele pôde Se juntar A seleção italiana Que diga-se de passagem Ele se considera 100% italiano E aí mais uma curiosidade Falando disso Ele é filho de imigrantes Ganeses E quando ele era bebê Aos dois anos de idade Ele teve uma manifestação De uma doença congênita No intestino dele E é uma doença Que normalmente é fatal Por conta dos problemas financeiros Que os pais dele tinham Ele foi dado para adoção E ele passou a morar Com a família Balotelli A qual ele adquiriu o nome Inclusive E ele virou parte da família Ele é um membro Foi uma criança adotada Por essa família Virou totalmente membro da família E se sente 100% italiano E disse Deu uma declaração Há pouco tempo Que sempre estará à disposição E sempre jogará Pela seleção italiana Claro Todas as vezes Que ele for chamado E para encerrar Ele teve Uma participação Maravilhosa Aí Com a seleção Desculpa Com o Milan Jogou Fantástico A temporada Maravilhosa A temporada 2013 2014 Ele marcou 26 gols Em 43 jogos Mas uma curiosidade Interessante Quando ele era Jogador Da Internacional Edmilão Ele foi A um programa de televisão Usando A camisa Do Milan E aí é claro Deu uma confusão danada Esse é Mário Balotelli Um garoto Polêmico Que eu gostaria muito De ver Jogando com a camisa Do Flamengo Eu gostaria muito De ver Qual seria Como ele seria Se comportar Se eu escrevi Brincando No meu Twitter Seria uma volta Aos anos 90 Um jogador Que joga muita bola E que fala demais Ia ser bem divertido Seja bem-vindo Balotelli Estamos te esperando De braços abertos Um grande abraço Meu nome é Fabrício Kika Aqui do Coluna do Fla Antes de você sair Não se esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Marque o sininho De notificação Então valeu galera Nos encontramos no próximo Abraço 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 O que é isso?